Loja vai atualizar nesse momento, deixa o like, vai vir o CypherPK agora na loja e muito obrigado mais uma vez aí a galera da Epic Games por ter sempre mandado todos os itens aí, sempre quando lança itens novos, adiantados pra mim, eu recebi o CypherPK da Epic Games ontem, um dia e pouco, mais ou menos aí adiantado, então muito obrigado galera da Epic, postei vídeo no meu canal ontem mostrando todos os itens do CypherPK, até na partida tá, então dá uma passada, na hora de comprar, compra usando o código GABRIELGF, vale muito a pena esse pacote, se você comprar, comenta, eu comprei, se você não comprar, comenta, não comprei, ou se você tá pensando em comprar, comenta, vou pensar em comprar, beleza? Basicamente o pacote do CypherPK, ele vem com 4 estilos, vou mostrar de novo pra quem já viu aí no vídeo, basicamente já sabe quais são os estilos e tá muito massa, em gameplay eu curti pra caramba e tem aí a máscara dele muito louca também, e também temos aí a mochila, mochila reativa daquele jeitão e também se imitar aqui ó, aqui também é reativa, beleza? Reza, ela ativa depois de um tempo, aqui é sem icon, daqui a pouco ela vai estourar e vai ficar daquele jeito que tá a imagem ali ó, roxinho, tá ligado? Tipo agora, viu? Brabo, ok, 2.900 VB, mas na verdade não é esse valor, o valor dele custa exatamente 2.000 VB, tá? Não é 2.900, é porque eu já tenho todos os itens graças a Epic Games, obrigado Fortnite Brasil, tamo junto, 1.800 a skin, 800 a picareta e 300, esbanjando simpatia né, no caso Velho, na moral, esse emote é muito bom, esse emote é móvel, e ele fica apontando pro lado, e aponta pro outro, e aponta pra lá, e aponta pra cá, e aponta pra lá, e aponta pra lá, e depois bimba, let's go, é isso, bimba lá com a simba moleque Ô, muito da hora, muito massa mesmo, tem que lançar uma música de lobby com essa música aí, velho Bom, bandeira 2, brabo, temos xadrez, agora vou mostrar bem rapidão pra vocês, temos volta da vitória, ok, tem dois estilos, ok, temos taxista, temos separado por 800, 800, 500 e 500 Aqui na parte de baixo temos a Ashu, com a tabela neon, ela sim, tem os seus vários e vários e vários e vários estilos que todo mundo já conhece, agora eu tô fazendo a speed run, eu vou mostrar rapidão moleque, bora, salmura, capota do coral, temos a fibiareta Deixa o like aí todo mundo aí, quem tá assistindo até aqui, comente apoio aí Gabriel GF na loja, tridente lápis da Azulia, brabo, temos a Azuri com a Azaluta encantada e também a dona do ringue Oi, 60 bucks, DA energizado, DHA, beleza, e a última filha da nossa loja, sonhador ainda tá na nossa loja, operações snorco, 1200, delírio, 1500, com a ronda de ilusão, passista Bravo, louvado, seja o tomate Bravo, eletrizado, 200 bucks, hipose heróico, e acabou a loja, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho se possível, usa o código Gabriel GF na loja Ó, na hora de comprar aí o CipherPK, usa o código, e agora clica no vídeo que tá aparecendo na direita embaixo aí da tela, meu vídeo de realidade virtual do canal Gabriel GF Fica com Deus, até o próximo vídeo, fala